E aí, eu vou marcar a cabeça pra baixo. Eeeeeeeeeeeeeee... Ô, Duque! Oi! Tá pingostoso cara. Na última sala, policial lá dentro tu lá! Hã? Caô! Meu Deus, cara! Olha lá! Na última sala, tá tomando um surdo de presença. Eu estive dentro da celda! Como assim? Pô, gente, quem tá dando o Taser aí? Pô, eu já falei com o negócio de Taser, cara! Prenderam o lixo, né? Eu já falei com o negócio de Taser, meu irmão! Pô, sem Taser, caralho! Conseguiram abrir o lixo, né? Os caralho é dentro, pô! Cola aqui, cola aqui! Cola aqui na porra da porra! Caralho, como é que a polícia tá aí dentro? Parar! Parar! Sei lá, eu vou mandar um vídeo lá no chat. Como é que a polícia tá aí dentro? Galera, parai, 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 parai! Vai matar a polícia, mata, mata esse... Não, 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 não! Parai, 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 na moral, na moral, na moral, parai! Não! Ele vacinou! Se matar a polícia vai tomar 10 anos! Se matar a polícia vai tomar 10 anos! Não, não! Se matar vai tomar 10 anos! Não, não! Olha só! Deixa ele sair, deixa ele sair, vai! Vai tomar 10 anos de cadeia! 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 É... Que que acontece aqui, gente? É... Deixa eu falar fora aqui! Deixa eu falar fora um povo aí pra você! Não! Olha só, rapaziada! A parada aqui da penal é o seguinte! É umas farpinhas aqui entre os presos polícia! A gente dá uma porradinha em vocês na gente! A gente dá uma porradinha em vocês! Mas quando o bagulho ultrapassa desse bagulho de bug, tá ligado? Aí já... Aí já não rola, mano! Aí tem que resolver, entendeu? Igual já aconteceu com vocês também! O preso saiu! O preso sai, mano! Na última célula ali ele saiu ali! Mas tipo assim... Aqui uma farpinha... Claro! Mandei no e-mail! Mandei no e-mail! Não pode... Não pode bagulho de Dark, né? Mas uma farpinha, um soquinho pra lá, um soquinho pra cá, não tem problema não! Agora só não pode bugar, tá ligado? Tem jeito, cara! Eu gostei muito dele! Cadê o que foi preso agora? Ei! Cadê o que foi preso agora? Cadê o que você, cara? Ei! Rapaziada! Eu vou falar a última vez! Aqui é só com a CETEX! Se eu ver dano Taser, eu vou tirar do F2! Ô, Duke! Ô, Duke! Que é o Severino aqui, filho! Severino? E eu tava de palhaço ali na esquina, tá ligado? Ah, qual é a Severo? Tu raspa a cabeça? Não, não, não! Ô, não! Ô, Duke! Ô, Duke! Não, não! Vem cá, vem cá! Qual foi? Qual foi? Ó, deixa... Deixa eu contar tudo aqui, ó! Sinti, eu tava a paisana lá na prefeitura de Los Angeles, né? Aham! Aí, eu fiz amizade lá com um cara que ele queria desmanchar uma moto! Beleza! Aí, o cara tava lá com a minha moto, aí ele pediu pra eu levar uma mulher lá da facção, lá pra desmanchar a moto dele! Só que eu recebi lá, aqui no radinho da polícia, que tinha a polícia lá na Cracolândia, né? Filho! Eu peguei a garota, filho! Eu olhei lá pra... Lá pra polícia, filho! Lá na Cracolândia, filho! Ela tá lá presa! Que isso, filho! Severo do investigativo? Olha aqui! Eu levei ela, filho! Agora tá presa lá, filho! Mandou investigativo, Severo? Passa batida, hein? Aham! Dá pra passar batida, hein, Severo? Aí, vou te dar uma verba pra tu comprar umas armas, maconha, pra tu passar batido pelos caras aí, entendeu? Pra tu pegar mais informação! Que isso, cara, né? Nem pode isso, ó! Põe aqui, não pode, rapaz! Tá investigador, pô! Tá ligado? Tá ligado? Mas tem que gravar, Severo! Eu vou ter que botar uma câmera em você! Aí a gente vai ter que tirar tua blusa aí e botar uns fios também! Pô, mas deu certo pra gravar agora! Vamos botar uns fios pra gravar, tá ligado? Aí dentro de você e uma câmera aí perto do teu pescoço! É! Entendeu? É! Qual é, Breck? Mano, pô! Ela deu mole, filho! Ela entrou na garupa de quem ela nem conhece, né? Aí, pô! Ela tava passando pela Craco, né? Que ela queria que eu levasse ela lá! Aí ela falou, vira aqui, filho! Eu fui direto pra dentro da Craco, filho! Tinha duas raturas lá paradas, filho! Aí, foi de ralo! Já foi! Pô! E agora vai ter que trocar essa cara aí, Severo! Botar outro... Ah, tava de máscara também, né, Severo? Nem dá pra te reconhecer! É, velho! Tem que trocar agora o traco! Trocar de roupa, mano! É, pô! Tava de Coringa! Coringão, filho! Ali dançando! Aí sim! Pô! Vou te botar lá na Tropa da Luz, hein! Vou te botar na Tropa da Luz pra tu ficar de investigador apaisando aí na rua! Ó o passinho do pai, ó! Eita, moleque! Tá aqui fora da DP que tá passando com o rapaz! Passa batido na prefeitura, hein, Severo! Só desenrolando umas droguinhas, pá! Tá que parede, moleque! Duque! Tem um procurador da cidade! São Figo! Vambora! Vambora, vambora, pô! É, número... Deixa eu ver o número dele! Deixa eu ver se tá com espetônica! Vai ter que ficar... Vai ter que ficar... Onde que tu comprou essa camisa tua? É o 37! 37! Beleza! Eita, como eu gosto de ver gente de verde aqui, maluco! Caralho! Aí, rapaziada! E aí? Procurado número 37, tá na city! 37! 37! Oh! Peraí, já volto! Calma, caralho! Vocês nem esperam falar! Vai ter que ficar espento aqui nessa porra, cara! Não tem como todo mundo não, vai! Chega a revisão aí! Caralho! Se quiser eu fico! Tem problema não! Beleza! Agora tem que ver quem ainda não saiu ainda aí! Não sei como é que tá esses bate-ponto aí não, mano! Deixa eu perguntar pra vocês! Eu acho que eu fiz só duas horas de serviço todos os dias! Você vai ficar aqui? É, eu tô desde quatro da tarde aqui! Não, então! Tá desde quatro da tarde aqui a... É Juliana, né? É! Então, Juliana desde quatro horas da tarde e você aqui? Eu acabei de entrar, Duque! É, então tu vai se fuder! E você aqui, Lucas Neto? Puxa, por quê? Puxa! Puxa! Ah não, Lucas! 5 horas?! Puxa que pariu! Você também vai! Puxa que pariu! Puxa que você aqui eu peguei! Puxa que 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 eu peguei! Ah, então tu vai ficar com o Braga aqui, você! Trinta minutos, pô! Duque, esse aqui é o famoso Garcia! Fiz mais de seis horas hoje aí, Duque! Pode, cara! Pode! Faz, faz por favor! Tô pronto! Preciso conversar com você, Duque! 14 horas, daqui a pouco tu vai ser meu chefe! Tô sem moral! Tô sem moral! Você precisa ser 끝!